Eu te adoro, Senhor Jesus Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção Deus é transparente, nada se esconde diante dele Cedo ou tarde vai acontecer Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele é fiel Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele é fiel Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Porque Ele é fiel Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Porque Ele é fiel Nada se esconde diante dele Ele não é fiel Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele é fiel Deus vai fazer Deus vai fazer O impossível acontecer O impossível acontecer O impossível acontecer Na sua vida Na sua vida Deus vai escrever Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Porque Ele é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir Com tudo o que te prometeu Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir Com tudo o que te prometeu Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel